Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o dia nacional do café e o Brasil se destaca nesse setor. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país terá em 2018 a maior produção de café da história. Segundo estimativas da Conab, o Brasil deve colher neste ano 58 milhões de sacas de café, sendo cada uma com 60 quilos. O aumento é de quase 30% em relação à safra do ano passado, quando foram colhidas cerca de 45 milhões de sacas. Segundo o estudo, entre os motivos para a safra recorde estão as boas condições climáticas e o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento de variedades mais produtivas. De janeiro a abril deste ano, o Brasil movimentou quase 1 bilhão e meio de dólares com a exportação de café. Minas Gerais continua sendo o maior produtor, com mais de 30 milhões de sacas, seguido pelo Estado do Espírito Santo. De Brasília, Ney Pereira. A Copa do Mundo de Futebol está chegando e muita gente já pensa no que vai fazer para conciliar o horário de expediente com os Jogos do Brasil. Com a nova lei trabalhista, patrões e empregados têm mais liberdade para negociar folgas e compensação de horas não trabalhadas, especialmente se a compensação for no mesmo mês. Já começou a contagem regressiva para a Copa do Mundo na Rússia. O pontapé inicial será no dia 14 de junho. Apesar de não ser feriado oficial aqui no Brasil, muita gente torce por uma folguinha para ver os Jogos. Várias empresas costumam liberar os funcionários nos horários das partidas. É o caso dessa loja de festas no Distrito Federal, que dispensa todos os 29 empregados em dias de Jogos da Seleção. Se precisar da folga a gente dá, se tiver que negociar a gente negocia. Não temos problemas nenhum com os funcionários aqui, todos são satisfeitos. E o diálogo tem toda a vida, tem que ter, né? Se a gente não tiver diálogo com o funcionário, como eu te falei, a empresa não funciona, né? A modernização trabalhista, que flexibilizou várias regras, também facilitou a negociação entre empregados e patrões para folgas e horas compensadas, sem prejuízo para nenhuma das partes. Trabalhou o meu expediente, compensou o dia normal. Douglas Rocha, que trabalha na loja de festas há três anos, aprova a iniciativa de ser dispensado no horário dos Jogos do Brasil. E não vê problemas em compensar as horas. Tranquilo, a gente para, sem problema nenhum. A negociação é bem amigável aqui, entendeu? Se a gente ficar devendo hora, a gente consegue parar, né? Não tem problema com relação a isso, não. Segundo a legislação trabalhista, se a compensação ocorrer, no mesmo mês da liberação para os Jogos, este acordo poderá ser acertado sem a necessidade de documento escrito ou da validação do sindicato. É um dia útil, como qualquer, que todos estão obrigados a cumprir com a sua obrigação normalmente. O que há, muitas vezes, é realmente uma negociação entre as partes para que haja, naquele dia, não se trabalhe e possa compensar num outro momento. O Brasil é líder na realização de reunião de negócios na América do Sul. Só no ano passado, mais de um milhão de turistas estiveram no país a trabalho. Saiba mais com o repórter João Pedro Neto. O Brasil se manteve entre os 20 países que mais cediam eventos internacionais no mundo e ficou na primeira colocação na América Latina no turismo de negócios. De acordo com os critérios da Associação Internacional de Congressos e Convenções, que tem sede na Holanda, o Brasil recebeu 237 eventos em 2017 e ficou em 16º lugar no ranking. Entre as cidades brasileiras, São Paulo é a primeira colocada, seguida do Rio de Janeiro e de Florianópolis. A capital paulista está na frente, por exemplo, de cidades como Washington e Nova York, nos Estados Unidos. Em 2017, segundo o Ministério do Turismo, mais de 1 milhão e 200 mil turistas de negócios vieram ao país, o que representa quase 20% do total de visitantes. Eles gastam mais do que quem vem ao Brasil a lazer e injetaram quase 1 bilhão e meio de reais na economia do país no ano passado. De Brasília, João Pedro Neto, para a TVNBR. 369 veículos vão ser entregues para conselhos tutelares de diversos municípios do Brasil. Os carros vão ajudar na missão dos conselheiros, que é atuar na proteção de crianças e adolescentes. O presidente Michel Temer esteve em Porto Real, no Rio de Janeiro, para a entrega dos carros e destacou a importância da iniciativa. Será um reforço extraordinário para os conselhos tutelares Brasil afora. Essa iniciativa atesta a responsabilidade do grupo PSA e a confiança que deposita em nosso país. Os milhares de conselhos tutelares, isso é importante que eu saliente, porque os conselhos tutelares acabam cuidando das crianças, especialmente os mais vulneráveis. Portanto, é importantíssimo que eles tenham, como o Gustavo me dizia há pouco, não apenas os carros, mas recebe computadores, recebe as mais variadas, mais variados instrumentos. E nós vamos, aqui são 369, mas no total serão 1.200, se Deus quiser, até o fim do ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto